Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço, dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês, tem também a playlist tudo sobre powerbank, algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente esse powerbank é de 20 mil miliampéres da Inova, Inova acho que chama aqui, Inova, 20 mil miliampéres, o próprio fabricante diz que real real ele tem 12 mil miliampéres, mas nos meus testes ele chegou a 10 mil miliampéres, não chegou aos 12 mil miliampéres, isso acontece por causa da conversão do 3.7 para 5 volts, mas tinha que ter chegado aos 12 mil miliampéres, pelo menos comigo não aconteceu, eu fiz vários testes, foi 10 mil miliampéres e vale a pena, ainda vale muito a pena na minha opinião, por quê? Por causa do preço gente, o preço, tá? Ele foi, eu não lembro se foi o segundo mais barato quando eu procurei de 20 mil miliampéres, acho que foi o segundo mais barato, tinha um mais barato que ele só, mas eu optei por esse, eu falei vamos ver né, vamos ver, e eu gostei dele também, achei ele bonito, tem isso daí também, então às vezes eu prefiro pagar uns 5, 10 reais a mais, se eu acho bonita a coisa, tem isso também, tô errado, provavelmente né, a gente precisa procurar o preço melhor, mas eu achei muito bonito, e o outro eu não achei, tá aí, tem isso também, essas coisas aí né, então eu gostei muito aqui dele, desse botãozinho, olha, gostei muito por quê? Porque funciona, olha lá, é, eu preciso, eu tava inclusive terminando um teste com ele, eu preciso colocar ele pra carregar, tá? Não é legal você ficar deixando ele com um, é um assim, duas luzinhas acesas, uma luzinha acesa, não, não guarda ele assim, não, põe pra carregar, tá gente? Quem entende que me falou, você carregou, é, às vezes você carrega dois celulares com ele, ele é capaz de carregar dois celulares, é sim, mesmo sendo pequenininho, é capaz de carregar dois celulares, olha esse tamanho desse daqui, um celular só, não deveria, tá gente? Deveria carregar, pelo menos aí, pelo que foi prometido, deixa eu ver se, é, deixa eu ver, acho que, eu não, eu não, não, não tô, não tô conseguindo fazer a conta, mas tinha que carregar, pelo menos, pelo peso dele, seis celulares, pelo menos, porque ele deveria pesar um quilo e duzentos, pesa seiscentas e cinco gramas, só que de verdade mesmo, acho que só umas duzentas, ou tem bateria de muito pouca capacidade aqui, daí fica pesado, mas não tem capacidade suficiente, então, vocês entenderam? Esse carrega uma vez só o celular, custa muito, muito mais caro do que esse, e esse carrega duas vezes o celular, então, pelo menos, foi o que aconteceu nos meus testes, tá? Desde que venha funcionando direitinho, lógico, né? Mas, então, é isso, gostei bastante do botãozinho, muitas estão vindo sem botãozinho, que daí você tem que ficar movimentando pra ele ligar, e às vezes não liga, então, eu prefiro que tenha botãozinho. Lógico que eu gostaria que tivesse um visorzinho aqui, gostaria, sim, ó, ó, o visorzinho. Tem muitos com visorzinho hoje em dia, acho muito bonitinho esses visorzinhos, mas daí, logicamente, o preço seria outro, né? Então, aqui a gente tem as saídinhas USB, carrega de duas a três horas aí o celular, não é um carregamento rápido, não, tá? Dois amperes, mas funcionou direitinho as duas, tá? E gostei muito da qualidade, olha, muito, muito, muito mesmo da qualidade, gostei muito. Esse daqui, por exemplo, ó, você vê que se você apertar assim, ó, se você apertar muito, acho que afunda tudo, ele quebra tudo, então, não é o que acontece com esse, tá? Esse daqui eu gostei bastante da qualidade mesmo, é... como eu disse, duas cargas no celular, tá? Enquanto os celulares ainda estiverem em torno de quatro mil, cinco mil miliamperes, dá pra você... daqui, de repente, seis meses, um ano muda pra sete mil, pra dez mil, daí a gente só vai conseguir um. Então, tem isso daí também, tá? Ele mesmo pra se carregar demora, demora várias horas, tá? Então, se você usar uma... uma tomadinha USB padrão, né? Ele vai demorar, gente, mais de quarenta a quarenta e cinco horas. Sim, é real, é real, sim, tudo isso vai demorar. Por quê? Porque a tomada padrão USB tem em torno de quinhentos miliamperes aí, não, eu fiz a conta errada, gente, é... 20, 25 horas, não é tudo isso, não, mas ainda assim é muito, né? Mas daí você pode usar um carregadorzinho de celular mesmo, de um ampere, dois amperes, que vai bem mais rápido, tá? Mas não, não use carregador de três amperes nele, não carregador rápido, aí não, tá? Aí não que realmente pode estragar, pode forçar a bateria, tá? Então, se olha no seu carregador, em algum lugarzinho dele vai estar escrito, saída, cinco volts, dois amperes, um ampere, e daí você dá pra carregar ele no carregador do celular, que é bem melhor do que a tomadinha normal aí USB, que pode demorar muito, muito mesmo, gente, porque são quinhentos mil, quinhentos mil miliamperes, não, quinhentos miliamperes, ele tem dez amperes reais, mas ele precisa carregar mais do que os dez amperes pra, vocês entenderam? A bateria tem mais de dez mil miliamperes realmente, daí ela é, na hora que transforma pra cinco volts, como ela é de três pontos sete volts, ela existe uma perda, então pra carregar ela, não é só dez mil miliamperes que vai, vai mais, vai mais do que isso, tá gente? Deixa eu me ajeitar aqui. Então, precisa realmente, você precisa testar com o carregador, não, novamente, gente, carregador rápido, não, não, tá? Você testa pra ver quantas horas levou com o carregador, quanto, a história dos carregadores é complicada também, tá gente? Por quê? se for um carregador original, Samsung, por exemplo, de dois amperes, ele vai ter dois amperes, só que tem muita gente que tá comprando carregador original e está recebendo outra coisa no lugar e, às vezes, não tá pagando barato, não, tá? aí o celular que demorava duas horas pra carregar, tá demorando dez horas, é. Vocês acham que não aconteceu comigo? Sim, aconteceu comigo também, eu não lembro que marcas que foi, mas eu já comprei uns dois carregadores, acabei devolvendo, é dez horas pra carregar o celular, gente, é muita coisa, um dos carregadores tava com duzentos miliamperes só passando, foram, foram, é, quanto que foi? Eu não lembro, acho que foi é, eu não lembro, acho que foi trinta horas, daí chegou uma hora e desisti, eu falei, não, vou colocar um carregador, é um celular que eu não uso, que eu deixei lá trinta horas, falei, não, vou pôr o carregador original dele que não dá, então, tem isso, tem carregadores e carregadores, vale a pena você pagar um pouco mais sim no carregador pra ele entregar o que realmente deveria entregar, tá, tem carregadores até que bons e, mas você só, só vai saber realmente na hora de testar se realmente você recebeu aquilo que você comprou, né, tem isso daí, então, mas, então é isso, mas sim, ele vale muito a pena sim, na minha opinião, não espere que você vai carregar seu celular rapidinho, 15 minutos, meia hora, isso não vai acontecer, tá, mas o próprio fabricante fala aqui, deixa eu até conferir aqui, mas é, é saída de 2 amperes, então, isso daí o fabricante falou direitinho, 2 amperes, tá, tá certinho, saída 2 amperes, é 2, 3 horas aí pra carregar, tá, não é rapidinho não, ficou devendo nos 12 amperes que deveria ter, na minha opinião, tá, mas pelo preço, gente, 10 amperes tá muito bom, muito bom mesmo, então vale muito a pena, tá, ele é tão barato, né, é, que eu esperava que tivesse uns 7, 7 mil miliamperes, só não esperava 10 mil miliamperes não, tá, então, o último que eu comprei desse daqui, se eu não me engano, não desse, de outra marca, se eu não me engano, foi 170 reais, uma coisa aqui, esse daqui 105 só, né, gente, então, realmente tá, tá ótimo. Gente, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês, tem também a playlist tudo sobre powerbank e algum vídeo pode ser útil pra vocês, é isso aí amigos e até mais.